Eu dando uma aula de economia pra esses moleques hoje. É? Falando, galera, vai começar a entrar dinheiro, segura essa grana. Aula de economia. Ele dando aula de economia. Isso é coisa de padrão mentiroso. Aula de economia. Olha, vai vir a promoção aí mês que vem. Se fosse vocês lá, fazia o cartão, aquele diário lá. Não, eu falei, galera, vai começar a entrar grana, segura essa grana. Aí eu falei assim, Rayan, não precisa entrar na economia. Ele lá em Paris, lá. É, ele em Paris. Ai, meu Deus, o que o Magal tá falando? Porra, filha da puta. O Sábado falando, cara, já ganhei sete mil apostando. Aí, como? Ele e o Doença, ensinando a apostar pra mim. Bota um pouquinho desse Doença. Que mentira, vai tomando o seu cu. Ele e o Doença falando, porra, não faz isso demais. A gente ficou aí, o Doença, moleque, quase chorando aqui, falando das nossas dívidas de apostas. Eu e o Doença, Veneres. Ficou a noite inteira, comendo, só ouvindo. Mas é a parte que ele falou, quase ganhei cem mil reais. Só ouvindo e apostando. Ouvindo e batendo poeira. Só ouvindo e apostando. A parte que o Doença falou. Moleque, o Doença falou que ele colocou, tipo, dez reais numa aposta, ia voltar cem mil. Porra. Faltava uma aposta, faltava uma... Todo mundo tem essa história, né? Eu também tenho, tipo, mas acontece. É foda, é foda, é uma merda. Cara, mas ele falou, cara, quando não bateu, porque quando não bate é que você sente a porrada. Mas dez conto, viado. Moleque. O cara bolou por causa de dez conto. Você consegue, você faz, tipo, casa quinze apostas. Mas o cara bota mil reais. Tipo, quer ver? Nem saca, né? Mas tem como sacar quando cai esse dinheiro todo? Cara, o máximo que eu saquei foi doze mil. Dois vezes dois, vezes dois, vezes dois, vezes dois, vezes dois, vezes dois. Mas não ia botar o cubo, né? Dois vezes oitavo. Doze avos. Ele se conhece, porra. Ih, caralho, fiz errado. Quinze e doze. Aí. Zangado. Aí é matemático. Zangado Games, dou vinte reais. Eu não curto diamante negro. Ó, Sara Santos deu dez dólares no total. Primeiro comentário. Ela falou, primeira mulher a dar donate. Verdade. Foi verdade. Muito obrigado. Aí mandou a L. Oliver. Cinco dólares. Cinco dólares. L. Oliver. Moleque, se você fizer dez apostas de dois, de dois, de dois, de dois, de dois, casar. Volta vezes mil e vinte e quatro. Você coloca dez reais, já é dez mil que volta. Ele fez mais. Mais ainda. Então, assim, ele falou que, moleque, a sensação dele era querer, tipo, se matar, assim. Tipo, que, porra, que faltava um jogador. Também ele pôs uma aposta que era assim. O jogador do Havaí tem que fazer um gol. Tá o jogador. E esse jogador fazia gol todo jogo. Aí não fez o gol. Daí ele falou, cara, eu não aguentava mais. Eu fiquei maluco. Imagina. Não dá pra sacar não, antes, não? É, dá, né? Ele que foi ladrão. Botei mudo. Não, mas tem umas que são muito grandes que não deixam. Ah, é? É. Dependendo, às vezes, da aposta, não deixam. Você dava 98 aí. 98, que não. Eu quero ser. Eu botei 100. Eu quero ser. Eu não contei ao vivo, mas teve uma que eu fiz que era de basquete. Eu nem entendo de basquete, moleque. Uma época que eu comecei a ver basquete. Aí eu coloquei, tipo, casei, tipo, 11 resultados, tá ligado? Voltava, tipo, 36 mil reais. Eu coloquei 100 reais, voltava 36 mil reais. Fui pra um churrasco com a galera do fute lá, que era o Cauê Moura, Lux Utilismo. A gente tava jogando futebol. Eu nem fui jogar futebol, fui comer só churrasco. Aí o Lerson fazendo churrasco. O melhor churrasco da minha vida foi o Lerson que fez, nesse dia. Moleque. Aí, de repente, eu falei, caralho, os apóstolos que eu fiz, faltava um pra bater 36 mil reais. Era o James Harden, tinha que fazer mais de 10 assistências e meio. Tipo, ele tinha que fazer 11 assistências. Ele tinha uma média de 14 por jogo. Uma coisa absurda. Era muito fácil ele dar assistência, o James Harden. Tipo, assim, era um dos maiores apoiadores da... Rascaeta do basquete. Fez nove. Faltou duas assistências. Por isso que um tsunami bater na casa desse cara sempre não vai ficar nem um pouco triste. A melhor minha foi o Vitinho. A gente não sabe que eu odeio o Vitinho. Eu contei isso para o Comedy. Moleque, tem um programa de esporte feliz. Só a gente fala de aposta. O Vitinho, moleque. Vitinho, eu odiava o Vitinho. Eu achava um merda, um lixo. Tinha raiva dele. Aí teve um campeonato carioca, eu ia ganhar 5 mil reais. Sabe qual que era a aposta que faltava? Se o Vitinho tomasse um tiro na Grida Brasil. Um pouco eu não acertei, mano. Vai tomar, não é? Moleque, era Flamengo e Fluminense. Eu tinha apostado contra o Flamengo. Tinha que ser empate ou Fluminense. Faltava isso para ganhar 5 mil reais. Vitinho entra nos minutos de finais. O Flamengo já ia ser campeão. Estava 0x0 ia ser campeão. O Vitinho chuta no zagueiro. A bola bate no zagueiro do Fluminense. Espinga no cobre e o goleiro. É craque. E foi o gol do Vitinho. O Flamengo ganhou. Eu perdi a bola. Mago da bola. Moleque, a galera fala assim. Caralho, Magal, pega no pé desse Vitinho, né? Cara, eu fiz uma canalha também que era de gol pro meu time. De twith. Vitinho está convidado para o podcast. Beleza, Heriberto Leão. Pô, eu fiz uma também que era canalha. Era Flamengo e Racing. Aí tinha promoção de 10. Se você colocasse 10 reais, se o Flamengo ganhasse do Racing, voltava 100. E o Racing, se você apostasse solto, estava pagando 7. Então eu botei 10, 10. É porque eu era, porra, era Calígula. Fodido. Botei, porra, era um patife. Era um patife. 10, 10. 10 pro Racing ganhar, 10 pro Flamengo. 10 pro Flamengo ganhar, moleque. Aí botei. Foi em parte. Eu não vou perder. Moleque, foi pra prorrogação. O Flamengo ainda perdeu ainda. Vai tomar no cu. Os caras da Sportback estão até hoje batendo punheta com o meu dinheiro. Vai se azarar. Vai tomar na pé. A única aposta grande que eu fiz na minha vida foi pai em ser eleito, pô. Foi isso. Eu botei mais de 2 mil reais. O Lula e ganhou. Tava pra ver com o povo, porque o bolsonarista maluco, tava certo que o Bolsonaro ia ser eleito. Tu ganhou dinheiro na eleição do pai da mentira? Ganhei. O pai da mentira. Mentira gerando frutos. Tava pagando o dobro. Tava pagando o dobro. Pro Lula ganhar. É, sim. Agora vê se o Bolsonaro deu alguma porra pra ele. O bolsonarista é tudo fanático, né? Então estavam garantidos. O ódio pro Bolsonaro era muito pior. Era muito e pouco, né? É, só que assim, o Lula tava na frente de todas as pesquisas, entendeu? Mas foi acirrado. Só que no final da eleição eu fiquei com cagado. Um dos piores dias da minha vida. Foi acirrado, é. Ganhei um dinheiro na aposta e minha banca tava, sei lá, com uns 800 reais. Aí vai pavan lá pra casa. Aí o pavan chega. Pô, tu tá apostando também? Falei, tô. Tudo que esse cara toca, apodrece. Impressionante. Ele mata todo mundo. Moleque, eu descobri um negócio que é muito bom, apostar em galgo. Aí o galgo? Galgo. Aí eu falei, galgo. Vai, Luqueta. Cachorro, 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 cachorro. Vai, Luqueta. Vai, Luqueta. Toma, toma. Vai fazer quatro bonecas. Vai pra grota aí. Atira aí, pra mim. Aí eu falei, tá, vamos lá. Só que o negócio não era nem corrida séria. Era virtual. Ele é assim, não? Quer ver? Faz um. Moleque, ele é assim. Cachorro virtual. Cheio de cachorro. Tem cachorro em tudo que é canto. Eu boto o vacilo pra corrida. Eu já arrumo um, porra. Eu trabalho com corrida de cachorro virtual. Queremos você aqui no Brachada. Era o Scooby-Doo contra... O Coragem que é o Coragem. Cripto, o Supercão. Scooby-Doo. Dito isso, queremos a federação da corrida de cachorro virtual aqui no Brachada Podcast. Moleque, e o pavan vinha certo. Não, porque a dica é fazer isso e isso. Vinha certo. Moleque, eu perdi minha banca nesse dia. 800 reais, apostando em galgo. O teu eu foi ouvir o pavan. Mas era bonitinho o cachorro virtual? Era. Ficava assim. Perdeu. Você nem via a corrida. Moleque, futebol virtual. O tanto que eu perdi dinheiro em futebol virtual. E era meio que um FIFA errado. É, eu joguei essa porra. E aí o boneco chutava. Aí era... Moleque, isso dava um nervo. Tipo assim, de você ficar assim. Aí não pode sair mais gol. Só que é de mentira. Os caras, se não quiser mexer lá... É manipulado. É manipulado. Os caras, é... Cara, é maluco. Que doidinho, cara. Por que Deus não me vici em sexo? Pô, paizão. Pior que tem. Por favor, Deus. Paisão, sou viciado em pueta. Eu... Aí é porra. Mais tempo tomou uma coisa. Eu já toquei 18 puetas. Eu não queria ouvir isso hoje. Você queria ter ouvido isso? Eu não queria ter ouvido isso. Galera, quem já tocou mais 18 puetas no dia, digita um no chat aí. Eu graças a... Ó, o papagaio fiote que desceu no Taubaté. Deu desde 10 dólares canadenses. Sou o primeiro papagaio fiote que desceu no Taubaté que doou pro broxado sinistro. Tem um tal de papagaio dos cordes agora no TikTok lá. Os caras estão... Alberto, a boca. Os caras estão fazendo um monte de verfe, né? Ele tem 116 seguidores só. O universo... Agora que você falou, já vai ganhar um 5 mil. Siga o papagaio de escorte. 5 mil. Papagaio de escorte. Vão tirar o dinheiro do Rayan dessa porra. E do papo de escorte também. Do papo de escorte. Ó, se tem uma coisa que eu aprendi com os golpistas e eu vou implementar no Broxada, a gente vai ter um... O que é isso? A gente vai ter um... Vai ter os top clipadores do Broxada que vão ganhar dinheiro. Quem tiver mais visualização, a gente vai fazer isso. Lucas Schilt, queremos você aqui. Alberto Aburto. Tem o toque de misas e o toque de merdas. É o Alberto Aburto. Professor, acabou saindo. Sai sem querer, professor. Aí eu sentei no cabide aberto. Aí tomei um chá de drombeta. E vamos de fisiotera. É o Alberto Aburto. Aí eu olhei a escada. Faz uma, doutor, de aborto. Quê? Faz uma... Meio filho não nasceu. Não, para. Meu filho nasceu. Aí definiu. Aí o chá de GPT leu. Leu, leu. Porra. Ele só leu. Aburto. Meu filho não nasceu. Ele só leu. Tá na barriga até hoje. Tá inspirado. Tá inspirado hoje. Olha lá. Wendel Gariento. Wendel Lira. Pastor, conta a piada do fantasma. Tem piada de fantasma? Do fantasma. Não, tem que pagar. Quanto que é, papai? Quanto que é? Aí a gente tem moço. Tem um lugarzinho no meu coração, mano. O a gente tem moço. Então hoje eu vim contar de pão duro. Pra ouvir a piada de pão duro, contar que é. A piada também é real. A primeira. Tá mais barato, porque é pra pão duro. É pra pão duro. É pra pão duro. É pra pão duro. É muito amiga, cara. Vamos falar junto aqui. É pra pão duro.